Essa é uma das receitas que a gente não precisa se preocupar muito com a quantidade dos ingredientes. Tudo vai depender de quem estiver preparando, porque é basicamente uma mistura de temperos para empanar. Eu ensino você a preparar uma abobrinha empanada assada. Assim que assistir esse vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e assine o canal ativando o sininho para receber os próximos vídeos muito mais rápido. Acesse também toquepaladar.com.br e nas redes sociais Instagram e Facebook, procure por Toque Paladar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho